Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Geografia para o quinto ano. O conteúdo que nós iremos ver hoje é o Brasil, relevo, litoral e hidrografia. O que é o relevo? O relevo é o conjunto das formas da crosta terrestre, é resultado da ação de forças endógenas, que são forças internas da Terra, como vulcanismo, movimento de placas tectônicas, terremotos. E as exógenas, forças externas, como erosão, transporte e sedimentação. São várias as formas de relevo. Nós temos as montanhas, os planaltos, planícies, depressões relativas e as depressões absolutas. Bem, aqui na imagem vocês vão ver aqui algumas formas de relevo, uma depressão, a planície, a montanha, a formação de montanha, temos as cordilheiras, o planalto também, e uma imagem aqui de uma cidade com todas essas formações. O relevo brasileiro. O Brasil vai apresentar as seguintes formas de relevo. Os planaltos, planícies e depressões. O território brasileiro não apresenta altas montanhas. O Brasil apresenta altitudes modestas. Cerca de 85% do território brasileiro apresenta-se com altitudes inferiores a 600 metros. Por isso que não tem a presença de grandes montanhas. A altitude é a altura de um lugar em relação ao nível médio das águas do mar. A classificação do relevo brasileiro. Segundo alguns estudiosos geógrafos, a classificação, de acordo Haroldo de Azevedo, na década de 40, o relevo brasileiro foi dividido em planícies, que são áreas em altitudes abaixo de 200 metros, e planaltos, que são atitudes superiores a 200 metros, lembrando que é sempre em relação ao nível da água. A classificação de Azevedo apresentou oito unidades. São 59% planáuticas e 41% são de planícies. No caso aqui, então, nós vemos que a maior parte da formação de relevo do Brasil é planalto, em primeiro lugar, e depois planície. O relevo brasileiro pode ser classificado como planalto, que é formado a partir de erosões eólicas, ou seja, pelo vento, ou pela água. E a planície, como o próprio nome já diz, são áreas planas e baixas. As principais planícies brasileiras são as planícies amazônicas, do Pantanal e as planícies litorâneas. E as depressões, que são o resultado de erosões. No caso do litoral brasileiro, é a faixa de terra junto ao oceano. No litoral brasileiro, podemos encontrar as baías, os golfos, as enseadas, pontas, cabos, ilhas e arquipélagos. Algumas formas litorâneas que nós vemos aqui. O cabo, que é a ponta elevada da terra, que avança para o mar. A ilha, que é uma porção de terra cercada por água, por todos os lados. Um conjunto de ilhas recebe o nome de arquipélago, que a gente vê aqui o cabo. E na outra imagem, a imagem de uma ilha, cercada sempre por água, por todos os lados. As baías, os cabos e aí as ilhas. No litoral brasileiro, são explorados o turismo, a pesca, a navegação. Além de exploração de minerais, como sal, calcário, petróleo, entre muitos recursos. No fundo do mar, existem montanhas e depressões, que formam o recife submarino. A barra, são canais que ligam rios e lagos com o mar, onde ocorre muita sedimentação, com a formação de bancos de areia e a deposição de detritos. A baía, em proporções menores, também é chamada de saco. Caracteriza-se por apresentar uma forma arredondada, quase sempre fechada, lembrando a forma da letra U, de uma ferradura. E aí na imagem, a gente vê um exemplo da baía. Aqui, sempre fechada, praticamente, uma formação de uma ferradura ou de uma letra U. O golfo. Assim como a baía, o golfo vai apresentar a retrância do mar sobre o continente, caracterizando o formato de ferradura. Entretanto, diferentemente da baía, o golfo possui grandes dimensões, já não são pequenas, e uma forma mais aberta para o mar, como aqui na imagem a gente vê a formação. Ela já é mais aberta na hora, na sua saída. Já no caso do golfo, da baía, era um pouco mais fechada. A península. Parte do continente que avança para o oceano. E é cercada por água em quase todos os lados. As penínsulas, em proporções menores, são chamadas de cabos. Dois cabos separados por uma pequena distância, pode formar uma baía ou um golfo, como na ilustração abaixo. Nós temos ali a formação de dois cabos, e esses cabos é que formam um golfo. A enseada. A enseada é uma praia em formato de arco, semelhante à baía, porém com um arco mais aberto. Na enseada, os arcos que a circundam são mais afastados e a curva da praia é menos acentuada. O Recife, que é uma barreira formada no mar e localizada próximo à praia, pode ser formada por rochas ou por elementos biológicos, com corais e restos de animais marinhos. No caso do Recife, a característica dele é bem fácil de se perceber, justamente pela formação de elementos biológicos, que é lá onde ficam os corais, alguns animais, vários animais marinhos. As falésias são grandes paredões localizados muito próximo ao mar, normalmente formam belas paisagens. As falésias são sempre formadas justamente pela água quando bate nas grandes paredes de areia ou rochas e formam essas falésias. Os fiordes são grandes corredores com depressões relativas que foram preenchidas pela água do mar. Foz é o ponto em que as águas dos rios deságuam diretamente sobre o mar. Existe a foz em estuário, quando as águas deságuam através de um único canal, e a foz em delta, quando as águas vão desaguar por meio de vários canais, que formam algo parecido como um leque. Tem vários canais e elas deságuam por todos eles, até ir para o oceano. A praia, faixa do litoral, normalmente coberta de areia, em contato direto com o mar. Então, toda aquela faixa de areia que entra em contato com o mar é a praia. E o mar é a parte do oceano. E o oceano que é a grande extensão de água salgada. Toda aquela extensão de água forma o oceano. O mar é uma parte apenas do oceano. No caso da bacia hidrográfica do Brasil, ela vai corresponder a uma área drenada por um rio principal e seus afluentes e subafluentes. As principais bacias hidrográficas do Brasil nós temos a bacia hidrográfica amazônica, que é considerada a maior bacia hidrográfica do planeta, responsável por drenar a água de uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. No Brasil, ela compreende uma área de 3,870 quilômetros quadrados, apresentando grande potencial para a geração de energia hidrelétrica, além de possuir características para o transporte fluvial. No caso da bacia hidrográfica do Amazônico, ela vai compreender, além do Brasil, mas cerca de mais 7 países também, que ela vai banhar e vai fazer todo o papel de energia e distribuição de água. A bacia hidrográfica do São Francisco, que é importante meio de ligação entre as regiões do Nordeste e Sudeste. A bacia do Rio do São Francisco possui cerca de 640 mil quilômetros quadrados, apresenta extensos trechos navegáveis, além de grande potencial hidrelétrico. No caso da bacia do São Francisco, ela é essencial para o garimpo, mineração, irrigação, e tem também a poluição hídrica, que ameaça a qualidade dos rios dessa região. A bacia hidrográfica do Tocantins, Araguaia, também com 967 mil e 59 quilômetros quadrados, essa é a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira, faz parte apenas do território brasileiro. Seu potencial energético é explorado, com destaque para a usina hidrelétrica do Tucuruí, no estado do Pará. Tem a bacia hidrográfica do Paraná, que é a principal porção da bacia platina, compreende os países da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. No Brasil, essa bacia hidrográfica do Paraná, ela vai possuir 870 e 9 e 860 quilômetros quadrados, apresentando rios de planalto e encaixoeirados. Características elementares para a construção de usinas hidrelétricas, como Furnas, Água Vermelha, São Simão, Capivari e Taipu. É a maior usina do mundo, que é a usina de Taipu, entre tantas outras. Temos também a bacia hidrográfica do Parnaíba, que está presente nos estados do Piauí e Maranhão, e na porção, o extremo oeste do Ceará, totalizando uma área de 344.112 quilômetros quadrados. A bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, com extensão de 287.348 quilômetros quadrados. A bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental está presente em cinco estados nordestinos, que é no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Temos ainda a bacia hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental, que seus principais rios são o Gurupi, o Pericumã, o Mearim, o Itepecuru, o Munim e o Teriasu. Essa bacia de drenagem possui cerca de 254.100 quilômetros quadrados, compreendendo áreas do Maranhão e do Pará. Temos ainda a bacia hidrográfica Atlântico Leste, com extensão de 374.677 quilômetros quadrados. Essa bacia hidrográfica engloba os estados de Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Em sua região é possível encontrar fragmentos também da Mata Atlântica, da Caatinga e do Cerrado, e a vegetação costeira. Na bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, presente nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, a região hidrográfica Atlântico Sudeste apresenta 229.972 quilômetros quadrados e é formada pelo Rio Doce, Itapé-Mirim, São Mateus, Iguape, Paraíba do Sul e entre outros. E a bacia hidrográfica do Atlântico Sul, com área de 185.856 quilômetros quadrados, essa bacia hidrográfica nasce na divisa entre os estados do São Paulo e Paraná. Percorrendo até o Rio Grande do Sul, com a exceção do Itajaí e Jacuí, os rios que formam essa bacia de drenagem são sempre de pequeno porte. A bacia hidrográfica do Uruguai é composta pela junção dos rios Peixe e Pelotas, com área de 174.612 quilômetros quadrados, essa bacia hidrográfica está presente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, possui grande potencial hidrelétrico, além de ser importante para irrigação nas atividades agrícolas da região. A bacia hidrográfica do Paraguai, no Brasil, essa bacia hidrográfica vai estar presente nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, englobando uma área de 361.350 quilômetros quadrados. Tem como principal o Rio Paraguai, que nasce na Chapada dos Parecís, no Mato Grosso. Possui grande potencial para navegação. Como a gente percebe, no caso do Brasil, nós temos várias bacias hidrográficas e o relevo é bem variado, principalmente por conta da dimensão territorial do nosso país. Sabendo que é o quinto maior país em extensão territorial do mundo, o Brasil vai compreender redes, bacias hidrográficas próprias do território e também bacias hidrográficas que passam pelo território, mas ele também vai atravessar e banhar outros países do mundo. Agora, para fixar o conteúdo, nós vamos resolver um exercício de fixação. Primeira questão. O litoral do Brasil, o Brasil apresenta uma grande extensão litorânea, que se identifica por diversas paisagens. Assinale a relação entre o tipo do litoral e suas características que esteja absolutamente correta. Letra A. Letra A. Dunas. São montes de areias trazidas pelo vento e que vão sendo destruídos pela ação das ondas. Letra B. Recifes de arenito. Elevação do fundo do mar, no fundo do mar que é coberto por colônias de corais. Manguezais. Áreas baixas de fundo de baía cobertas por lama sem vida vegetal e animal. Letra D. Restingas. Formações arenosas construídas pelas correntes litorâneas, retificando baías iniciadas. Ou letra E. Falésias. São costas baixas, feitas de rostas desagregadas e que formam as plataformas continentais. Qual dessas conceitua corretamente as formas e a característica de cada um desses litorais? A, B, C, D ou E. No caso daqui, a letra D. São as restingas, que são formações arenosas construídas pelas correntes litorâneas que vai retificar as baías e as enseadas. Segunda questão. Sobre as ilhas oceânicas brasileiras, podemos afirmar que letra A. São pontos avançados da meteorologia brasileira. Letra B. São ilhas com reservas minerais consideráveis. Letra C. Predominam as rochas vulcânicas cenozoicas. Ou letra D. Predominam as formações coralígenas. Ou a letra E. Nenhuma das alternativas. A, B, C, D ou E. Qual dessas afirmações está correta em relação às ilhas oceânicas brasileiras? Aqui, a letra A. As ilhas oceânicas brasileiras são pontos avançados da meteorologia brasileira. Bem, para concluir o que nós vimos hoje aqui, a geografia do Brasil vai corresponder a aspectos como área, clima, hidrografia, relevo, vegetação, entre outros. O Brasil, que é localizado na América do Sul, sua extensão com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que faz dele o quinto maior país do mundo e, por isso, uma grande diversidade de vegetação, de relevo, de hidrografia, de bacias hidrográficas, que foi o que nós vimos hoje. Com bacias próprias ou bacias que vai compreender tanto o Brasil quanto outros países. Bom, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula.